Bom dia! Olá, pessoal! Como vai você? Hoje, um belo dia de domingo. Nós estamos trabalhando, fazendo os lacinhos para a Copa. E aí, aqui os meus lacinhos, para nós comemorarmos a Copa. E eu vim aqui para falar um pouco com vocês. Estamos chegando ao final do ano. Muitas coisas nós ganhamos, muitas coisas nós perdemos. Trabalhar nossas vidas, nosso coração a cada dia com coisas boas é importante. Então, daqui a alguns dias será dezembro, último mês do ano. Devemos agradecer a Deus por tudo que foi feito neste ano. Pelas coisas boas, pelas coisas ruins, porque o Senhor nos fez passar por tudo. O Senhor nos garantiu a vitória. E pedir a Deus que o próximo ano seja melhor do que esse. Fique bem feliz com tudo que o Senhor te deu. Seja grato sempre. Uma boa tarde!